Caçador do passado 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 E aí, dá para tirar isso? Ou você faz parte da solução, ou faz parte do problema. Então a gente não vai sair daqui. Mas que droga, cara. Vamos lá, seu palhaço, corta logo essa algema. Diga, por favor. Ele não disse, por favor. Vamos. Que tal uma bebida? Eu vou dar uma passada lá no barzinho. Agradeço, mas vou ver a Sharon em cinco minutos. Te peguei. Esse é o nosso cão de guarda, sempre trabalhando. Vá embora. Bom fim de semana, Sr. Gray. Vamos lá. Vamos lá. Doutor Colley, faleça o país imediatamente. Doutor White, por favor, se apresente na estação 7 da enfermaria. Doutor Gray, faleça o país imediatamente, faleça o país imediatamente, faleça o país imediatamente. Ele está um pouco desorientado, mas eu sei que adoraria vê-la. Tá bom, obrigada. John. John. Meu amor, você está bem? Estou. Quem é você? Eu sou sua esposa. Por um minuto, achei que não se lembrasse de mim. Não lembro. Já que não lembro... se importa se fizermos de novo? Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Colby. É claro. Olá. John. Hoje é seu dia. Eu diria que teve muita sorte. Curioso. Não me sinto com sorte. Você sobreviveu a um acidente mortal e não sofreu nenhum dano físico. Eu chamaria isso de sorte. E o que eu faço agora? Vá com calma por um tempo. Volte a fazer as coisas que fazia antes. Garanto que as coisas vão voltar à sua memória. E quando se lembrar de alguma coisa, qualquer coisa... anote. Tá bom. Nos vemos em uma semana. Obrigada, doutora. Obrigada, doutora. Não. Esta é a nossa casa? É. Bela casa. Lembra dela? Não. Não. Foi presente de casamento dos meus pais. Seus pais nos deram como presente de casamento? Foi. Não. Você não gosta dessa cor? Desculpe. Ainda não se lembrou de nada? Jamais vou esquecer, mas... O quê? Já tá falando como de costume. John. Tudo bem. Vamos mais devagar. Não espere. Não vá. O que foi, Dom? Eu não sei. O que foi, Dom? 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 Quem é você? John? John! O que foi? O que houve? Estou com medo. Tive um pesadelo, só isso. Me diz o que fazer, porque eu... eu não sei como te ajudar. Então me diga o que eu tinha no braço. Era uma tatuagem. Eu nunca vi, mas você disse que era o nome de uma namorada e que tinha feito isso. Quando estava na marinha. Você lembrou de alguma coisa? Por que não vem comigo? Eu te mostro algumas fotos. Isso pode ajudar. Vem. As fotos da nossa lua de mel. Você lembra do Havaí? Algo me diz que eu deveria. Deveria mesmo. Chegamos a sair do quarto. Você disse que adorou o cara do hotel. Lá no Luau, você lembra? Não. Desculpa, eu não me lembro. Ai, John. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Por que um grande퍼? Por que três meses já dá pra ir? Vamos ver o quanto tempo você já fez. John? Se levantou há muito tempo? Eu nem fui dormir mais. Amor, e se você tomar as pílulas que a doutora receitou? Ela disse que podiam ajudar. A doutora disse um monte de coisas, não disse? Disse. Também disse que ajudaria se você fosse visitar o banco. Visitar o banco? Por que eu iria visitar o banco, Cheryl? Eu nem me lembro do banco. A única coisa que sei sobre mim é essa tatuagem no braço. E isto. Você disse que ganhou essa cicatriz num acidente de carro. Porque tudo tem uma explicação conveniente. O que quer que eu diga, John? Olha, vamos... Pare de me chamar de... Me desculpa, por favor. Eu estou tentando. Se ficar feliz, eu vou até o banco. Sério? Sério, o que eu tenho que aprender? Tá bom. Eu vou ligar para eles e dizer que você está indo. Você... Sabe qual é o telefone? 5, 5, 5, 5... 3, 3, 0, 5. Desculpe por perguntar. Que bom que voltou, Sr. Gray. Obrigado. Simon. Esse é o Harry. Harry Simon. Como vai, Sra. Gray? Bem, é bom te ver, Harry. Desculpe, Harry. Tudo bem. Essa foi boa. Seja muito bem-vindo de volta. Obrigada. Oi, oi, Sharon. Oi, essa é a Cindy. Sou secretária. Eu vou mostrar o lugar. É uma ótima ideia. Não se preocupe, ele está em boas mãos. Bom, então eu acho que nos vemos no jantar. Tchau. Cindy, você pode levá-lo para casa depois do trabalho? Sem problemas. Tá bom. Obrigada. Espera, espera, espera. Você vai me deixar aqui hoje? Você vai ficar bem. A Cindy vai lhe mostrar tudo. Nos vemos depois. Tchau. Mas... Por favor, Sr. Vem, eu vou mostrar o escritório. É esse daqui. Bem, o Sr. Fisher. Sr. Gray. O Sr. Fisher disse que gostaria de almoçar com o Sr. hoje, se estiver disposto. Quem é o Sr. Fisher? O presidente. Do banco? É melhor eu ir. Claro. Nossa. Lembra de alguma coisa? Digo, alguma coisa já voltou à memória? Não. Não? Isso é assustador. Relaxa, vai voltar. Deixa eu tentar isso. Desculpe, o número de escada encontra-se fora da área de serviço e não há novo número. Desculpe, o número de escada encontra-se fora da área de serviço e não há novo número de escada. Com licença, tem um momento? Tenho, entre. O Sr. Bolton está aqui. Eu disse que não estávamos trabalhando, mas ele insistiu lhe ver. Acho que ele não entendeu o seu problema. Sr. Bolton? Você disse Sr. Bolton? Ele quer perguntar sobre... Ele parece familiar ou algo assim? Bem, ele veio conversar sobre... Não, não. Deixa eu tentar uma coisa. Ele veio por causa de um empréstimo, não é? Isso mesmo! Ah, legal! Tá bom, eu vou chamá-lo. Desculpe. Olá, Sr. Bolton, venha. Vamos sentando. Oi, amor. Obrigada, Cindy. De nada. E aí, amor, me diz como foi... Deixa eu falar uma coisa. O que foi? Você é maravilhosa. Muito obrigado por me fazer voltar ao trabalho. Foi ótimo. No começo, eu fiquei com medo, lógico. Mas comecei a rever meus arquivos, Ver novos rostos, E as coisas começaram a voltar. Ai, eu fico tão feliz. O que é isso? Tá reconhecendo? Eu conheço, eu conheço essa música. Sério? É a nossa música. É a nossa música. Eu sabia que as coisas iam voltar. Isso é demais. O que é isso? O que você comprou? Ah, eu passei no mercado. Queria comemorar, então eu comprei meu predileto. Um Jack Daniels. Espera aí, John. Você nunca bebe. Eu nunca te vi bebendo nada. Bom, teve aquela vez que nós fomos para Los Angeles, E você parecia uma pessoa diferente. O que procurava em Los Angeles? Estávamos indo para o Havaí, Mas o avião teve que parar em Los Angeles. O código de área de Los Angeles, por favor. É 213. 213. Obrigado. Rebel Bar. Meu nome é John Gray. Eu trabalho no Banco Estadual aqui do Arizona. Estou retornando. Uma ligação. Dá para falar mais baixo aí? Quem está falando? Quem você acha? Garrett? É o Wayne Garrett? Ah, você me pegou. Quanto tempo nós... Você é um homem morto. Ele vai te matar quando eu descobrir que você está. Você é um homem morto. Senhor! Mas que pressa é essa? Me diga o que eu tinha no braço. Seu desgraçado, por que você está ligando aqui? Uma tatuagem. Eu nunca vi. Você fez na marinha. Mas que inferno é esse? Outro pesadelo? Que inferno é esse? Você fez na marinha. Por que você está ligando aqui? Você ficou maluco? Uma tatuagem. Eu nunca vi. Eu já paguei a conta. Quer uma ajuda? Essa tatuagem. Pode me dizer se ela existe de verdade. Dá uma olhada. Seu desgraçado. Hã? Seu desgraçado. Você vem até o meu estúdio e pede para colocar essa tatuagem no seu braço. O que? Cai fora daqui. Se manda do meu estúdio. Seu desgraçado. É. Eu pago dez dólares. Espera, espera, espera. Você viu? Ele começou a briga. Espera. Olha, cara. Você não quer brigar comigo? Você não quer brigar comigo? Escuta. Presta atenção. Eu só quero saber de onde veio isso. Da corporação. Isso veio da corporação. Corporação? É uma gangue de gente branca. Quem é você? Eu não quero saber. Alguns estão incondicional. Outros são fugitivos. Eles vão me matar porque eu contei tudo isso. Todo mundo disse. Está legal. A gente vem para cá, daqui e a gente come e depois vamos para cá. Pode me chamar de maluco? Mas eu digo. Para a gente vir aqui, 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 aqui e depois aqui. Ah, legal. Já falei. Esse azul não combina com você. Ele me deixa mais magro. Ei, olha isso aqui. Não. Por quê? Ele veste você. O quê? Scar. A regra de ouro do vestuário masculino é... Você é quem veste a roupa. A roupa jamais pode vestir você. Tudo bem. Ei, ele me ligou. Quem? Garrett, eu sei que ele está trabalhando lá no Banco Central do Arizona. Garrett. É. Então a galinha resolveu voltar para o galinheiro. Scar, por que você não pega alguns dos homens e vai fazer uma visitinha ao Sr. Garrett no Arizona? Aproveita e manda as minhas mais calorosas lembranças. Pode deixar. Scar. É você. Mesmo? Eu estou dizendo. Tá bom. Mas não brinca comigo, cara. Acredita em mim. Você tá bonitão, hein, cara? Tá bonitão. Tô falando sério. Tá legal. Nome do cliente. Wayne Garrett. Tente com dois R's. Procurando. Não está na lista. Não. Tente mais uma vez. É isso aí. Ele tem um cofre no Banco Número 58. Do que se trata, Sr. Gray? Quer dizer, posso ajudar com alguma coisa? Sr. Gray? Não. 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 Obrigado. 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 Ah, joia! Ela disse que não sobe como o carro. A gente tem cem-nos em um outro lugar. Sim, a gente vai com o carro V, O carro dele é um carro do carro, e ele é um carro cujo carro que eu conseguirá. não nos perdem. É, o carro está ficando de carro. não nós não nos perdem! E ai, nós! Chello! 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 Devemos ir agora. Não vai acreditar no que aconteceu. Não vai acreditar no que... Não vai acreditar no que aconteceu. 510. Venham. Por favor, minha esposa. Leva um tiro. Para. Você está fazendo de novo. Está me assustando. Para. Você está fazendo de novo. Está me assustando. Seu desgraçado. Wayne Garrett. Sou desgraçado. Por que está ligando aqui, seu maluco? Você é um homem morto. Ele vai te matar. Você não é um burrão. Sou Wayne Garrett. Sou Judy Gray. Eu já tive antes. Você e John Gray. Uma gangue da pressão. Uma gangue da pressão. Uma gangue da pressão. Uma gangue da pressão. Você pode encher o tanque. Obrigado. Os bandidos continuam à solta. Opa, deixa comigo. 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 E aí E aí E aí Tem alguém em casa O que está acontecendo aqui? Tentaram me matar. Tentaram me matar. Tentaram me matar. Tentaram me matar. Achou o Rebel Bar, não foi? Ai, meu Deus. Eu falei para você não ir para lá. Ai, meu Deus. Eu estou bem. Eu estou bem. Eu estou bem. Eu estou bem. Minha. Tentaram. Não, não, não. Está impossível. Ah, meu Deus. Como está se sentindo? Sinto que fui atropelado por um tanque de guerra. Obrigado por me ajudar ontem. Eu já vou embora. Ah, não. Nada disso. Pode parar. Espera. O que eu fiz? Me diz você. Espera. Espera um pouco. Eu não matei a minha esposa. Não tive nada a ver com isso. Por que eu vou acreditar em você? O jornal diz que foi você. Eu sei o que diz aqui, mas... Meu Deus. Eu sofri um acidente. Parado. Tá. Tudo bem. Tudo bem. Tá bom. Qual é o seu nome? Jenny. Certo, Jenny. Não. Espere um pouco. Eu faço as perguntas. Certo. Você disse que ontem alguém tentou te matar. Por quê? Eu não sei. Um cara chamado Payne mandou a gangue dele atrás de mim, mas eles pegaram minha esposa. Há três dias eu era banqueiro no Arizona. Meu nome era John Gray. Ontem eu descobri que me chamou Winnie Garrett. Eu devo ter feito alguma coisa com esse Payne, porque ele quer me ver morto e enterrado. Cara, essa história tá maluca demais pro meu gosto. Eu não sou idiota. Agora me dê um motivo pra não chamar a polícia. Não, não, não. Espera. Espera. Tá bom? Espera. Eu não quero machucá-la. Por favor. Eu só preciso que alguém me escute. Você tá armado. Toma. Pega. Vá em frente. Pega. Toma. Você quem manda. Tá? Por favor. Eu não sei o que fazer com você, John Gray. Tudo bem. Eu também não sei. Olha. Desculpa pela porta. Se tiver ferramentas, eu... Ferramentas. Eu posso consertar. Eu quebrei. E se não se importar, estou cheirando muito mal. Um banho seria ótimo. E uma roupa seria especial. Ferramentas no galpão. O banheiro fica ali e ainda tem roupa no armário. Pode ficar à vontade. Tá bom. Obrigado. Ei, é... Por acaso, está com fome? Ah, que ótimo. Estou faminto. Ah, tudo bem. Eu só quero que saiba que eu sou vegetariana. Não sabe cozinhar? Não. Eu sou vegetariana. Ah. Tudo bem. Eu não lembro se eu como carne ou não. O que você fizer, eu como. Vou ficar mais uma semana. Pode ficar, se quiser. Obrigado. Hum, delicioso. O que exatamente é essa coisa amarela? É tofu. Você gosta? Tofu? O que é? Comida para sapo? Não, é derivado de soja. Hum. Eu nunca tinha provado. Como sabe que nunca provou? Porque isso aqui, eu me lembraria. Mas é gostoso. É bom. Eu gostei. Mas, se lembrou de como consertar a porta? Como se lembrou disso? Curioso. Isso eu não me lembro. Eu tenho que ir. Espera. Espera. Onde você vai? Eu tenho que ir trabalhar. Lembra o que é isso? Pelo menos deixa eu limpar isso. Tá bom. Você acabou, né? É. Ah, Jenny. Muchas gratas. É muchas gracias. Te vejo mais tarde? Ah. E me faz um favor. Não ponha os pés no sofá. Claro. Muchas gracias. Eu sabia disso. Depois da noite. Não ponha os pés. A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não, não. Calma, calma, calma. Está tudo bem, está tudo bem. Teve outro pesadelo? Oh, meu Deus. Foi pior do que o outro. Se acalma e me conta o que aconteceu. Eu vi Penny matar alguém. O quê? Acho que foi responsável pela morte dela. Morte de quem? Eu não sei. Eu não sei mesmo. Me empresta o jipe? E para onde pretendi ir com o jipe? Vou ao Rebel. Está legal. Mas eu te levo lá. Eu não quero que se envolva, Jenny. Não é tarde demais para isso. Hoje eu estou envolvida até o meu pescoço. Além disso, eu estou gostando. Parece antigamente. Como assim? O meu ex era fuzileiro e era tão maluco quanto você. Minha mãe sempre me alertou sobre esse tipo de coisa várias e várias vezes. Alertava sobre o quê? O meu gosto por homens. É letal. Enquanto ele estava desmaiado no sofá, eu fiz uma mala, peguei as chaves e me mandei para a Califórnia. Nossa, eu pisei bem no calo dele. Esse jipe era o maior orgulho dele. O bar está bem ali, olha. Certo. Agora, se eu encontrar alguém com uma tatuagem dessas, talvez ele possa me levar a esse tal de Penny. Ei, o que está fazendo? Ué, eu estou indo para o bar. Não pela porta da frente. Desculpa, como eu ia saber dessas coisas? Pare ali na esquina. Pare ali. Está legal. Ali. Está legal. Por que não parou? Não tinha muito espaço, Garrett. O quê? E que tal aquela? Não. Ah, devia ter dirigido. Cala a boca. Ali. Não, não tem muito espaço. Sério? Finalmente. Meu Deus. E essa tatuagem que você estava falando? Ah, tá. É mesmo. Olha, eu fiz um desenho dela. Acho que significa que você faz parte da gangue deles ou... O quê? É, eu acho que eu tinha uma no braço. Não, 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 não. Não é o que você pensa. Pelo menos, espero que não. Deixa eu ver isso. Eu tive uma ideia. É, por que eu não entro? Eles não fazem ideia de quem eu sou. Não, não, você não pode fazer isso. Eu não estou pedindo permissão. Eu sou garçonete, você lembra? Eu sei como lidar com essas pessoas assim. Eu faço isso todo dia. Você é uma garçonete. Não é James Bond. É perigoso demais. Confia em mim. Se eu não voltar em cinco minutos, chame o FBI. Toma cuidado, tá? Ah. Isso é como passear no parque. Eu não vou fazer isso. Lá vai ela. Ih, essa aí é nova no pedaço. Vou lá tomar um dia. Oi, Barban. Oi, que tal uma cerveja? Não, obrigada. Eu só vim usar o telefone. Qual é, garota? Relaxa. Aqui? Aqui o telefone. Até mais. Tá. Que gracinha, Nell. Tá na minha. Oi, eu estou ligando do Rebel Bar. Meu jipe quebrou na Avenida Pacific. E eu estou precisando de um rebote. Tá, seria ótimo. Eu vou esperar perto do jipe. Obrigada. Comprei isso especialmente para você, querida. Acho que devia ficar aqui e beber. Na verdade, eu preciso esperar lá fora pelo reboque. Que se dane o reboque. Depois, eu conserto. É, muita gentileza sua, mas... O meu marido é policial e ele prefere que eu leve o carro até o mecânico. Assim fica mais fácil. Mas, muito obrigada pelo convite. Foi muita gentileza sua. Ao seu marido. Oi. Desculpe. Ai, você me assustou. Desculpa, desculpa. Como foi? Ah, foi ótimo. Tinha um bando de idiotas. Então, o que descobriu? Um monte de coisa. Eu consegui ver o braço de três caras. Dois deles estavam no canto. E? Acho que são eles que devemos seguir. Certo, certo. Por quê? Todo mundo lá deu em cima de mim, menos eles. E daí? E daí? Fala sério, Garrett. Eu estou muito gostosa hoje. Assim, eu tiro duas conclusões possíveis. Primeira, eles são gays. Ou segunda, a conversa deles era importante demais para perderem uma chance de me cantar. Hello? O que você acha que estão fazendo ali? Com certeza não estão aqui para se juntar ao clube de armas. Vamos segui-los. Temos que voltar aqui e dar uma olhada nesse lugar. Como é que eu vou saber que não vamos ter problemas? Pode acreditar, você sabe onde eu moro. Eu mesmo consertei essa gracinha. Ninguém vai sentir falta dela. Eu tenho um pátio cheio de lixo. Estão aqui para virar sucata. Ace, está tudo checado. Eu tenho um pátio cheio de lixo. Eu tenho um pátio cheio de lixo. Eu tenho um pátio que faz parte de lixo. É um pátio cheio de lixo. O que foi? Acho que ouvi alguma coisa. Vou dar uma mijada. O que a gente deu? O que é isso? O que é isso? Anda logo com essa vã! Garrett! Meu Deus! Meu Deus! Alba! É melhor, mas é melhor do que perder. Ai, é melhor do que aprender. Você chegou bem na hora. Espera um pouco. Eu mandei você ficar longe. Valeu, pelo obrigado. Se não fosse por mim, você já teria virado peneira. Jamie, você podia ter morrido. Já podemos ir para casa. Vamos. Ai, droga. Eu acho que não. Por quê? Faz alguma coisa, Garrett. Atira, faz alguma coisa. Ai, que ótimo. E agora? O que eu faço? Fique debaixo das árvores. Enquanto ficarmos aqui, estaremos bem. Apenas dirija, dirija. Não podemos ir mais baixo. Desce agora. Eu disse negativo. O combustível está acabando. O combustível está acabando. Nós temos que voltar agora. Mas que droga! Que belo passeio, Garrett! Diminua. Diminuir? Por que não é? Não, eu vou ficar em baixo. Eu sou um amuleto. Aí eu vou ficar descoberto. Eu vou ficar descoberto. Ai, não? Olha só. Não vou ficar descoberto. Não vou ficar descoberto. Tem, como você vai querer? Eu acho que é puro Se importa? Não, traz a garrafa Só vou tomar uma dose, preciso trabalhar Vem para o papai Você está bem? Vou ficar depois disso Eu não entendo por que nos deixaram Estávamos na mira Para que um helicóptero e metralhadoras? Como foi se meter com uma turma dessas? Ainda não descobri Eu não entendo Você não tem nada a ver com eles Vai ver que eu tinha As pessoas mudam Eu não entendo Eu não entendo Olá Ótima tacada Ótima Ela foi fantástica Aquela coisa é muito legal Obrigada Comprei para os meus amigos de Natal Cristãos É Não, não Cristãos Significa alguma coisa Acho que de certa forma Tem a ver com o Peine Cristãos O que ela te lembra? Eu não sei Sabe o que é ter uma coisa na cabeça E na ponta da língua Mas não consegue dizer Eu estou ficando maluco Lembra da placa na loja de armas no outro dia O que dizia? Clube de armas para moços Não Clube de armas para moços cristãos Moços Associação cristã ACM Associação cristã de moços Cristã de moços Esquece o jogo Vamos sair Esquecer o jogo? Mas eu venci Tanto faz Tem razão Vamos Típico de homem Incrível Associação cristã de moços Parece familiar? Não Não é isso Tem certeza Você disse ACM Eu sei o que eu disse Mas não é isso Está tudo errado Droga Ei Ei Você está legal Se acalma Não é bom fazer isso Quando você tem amnésia Droga Garrett Garrett Aonde você vai? Quer me esperar Por favor Sou eu Por favor Sou eu Pois não? Meu nome é Wayne Garrett Eu vim para a cidade Faz alguns anos Eu sei que tem um galpão aqui Mas não lembro o número Qual é o seu nome mesmo? Garrett 333 Eu Lakes Eu sei que Eu sei que Eu sei que Ele está Eu sei que O que você descobriu? Meus arquivos da prisão. Diz que fui preso por assalto a banco. E aí, Garrett, o que é isso aqui? O que? Sem que entra, sem que sai. Agora eu me lembro. Faz sentido. Eu conheci o Oscar e me juntei à gangue dele na cadeia. Quando saí incondicional, ele me apresentou ao Payne. Fomos presos roubando o banco. Devo ter feito um acordo com os tiras. Mas sabia que não me protegeriam. E sabia que quando eu saísse da cadeia, viriam atrás de mim. Por isso eu escondi todo esse explosivo. Eu ia acabar com eles antes. Acabar com eles antes? Você esqueceu o que aconteceu quando a gente encontrou aqueles caras? Não percebe. Eles pegaram uma coisa minha. Agora posso me livrar deles. Garrett, presta atenção. E se isso não der certo? Meus pesadelos vão acabar. Garrett! Eu vou com você. Aonde vamos? Dar uma olhada na loja de armas. Uma vez eu vi um cara num filme fazendo isso. Tem um chiclete? Tenho. Não. Eu preciso de uma folha. Alguma coisa para cobrir. Cadê? Cadê? Uma camisinha? Não, não quero saber. Certo, vamos começar pelas lanternas. Vamos precisar. Vamos ver se funciona. Nossa, funciona. Ah, meu Deus. Certo, estou vendo umas manchas. Ah, agora sim. Vamos pegar um pouco disso. E um pouco disso. Perfeito. Bom, vamos lá. Colhei-te a prova de bala. Pega isso. Vamos. O que mais? Não acredito. Você vai adorar. O que é isso? Isso vai deixar nossos brinquedos mais barulhentos. E vai acabar com eles. Cuidado. Olha. O que está procurando agora? Quando eu achar, eu falo. Vamos olhar naquela porta. Por favor, mantenha a porta fechada. Ah, minha nossa. Uau. Adivinha. Eu achei. Achou o quê? O que eu estava procurando. Esses caras estão jogando pesado. Meu Deus. São as armas que precisam para o helicóptero. O que achou? Olha isso. Prisão federal de Harvard. Tem certeza? Passei mais de uma semana lá. Tenho muita certeza. Ei, Gerard. Olha. É o Payne. Não é, não. Eu conheço esse cara. É o irmão do Payne. Ia ser executado quando eu estava preso. O que mais? Espera. Vão tentar soltá-lo. É o que vão tentar fazer. Vai. Fecha. Fecha. Pega. 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 Vamos. Vai. ta tudo certo, meu amigo. Esta tudo aí. Vamos pegar. Sobe aqui, primeiras damas. Vamos. Isso é mole, cara. Segura isso direito. Vai. Seguém. Está tudo certo, meu amigo. Eu não posso fazer isso. Vamos lá. Para onde acha que eles vão? Vamos descobrir em breve. Querem saber como o nosso marco? Por que a senhora se não está perdendo o marco? Os policiais falam de forma pública. A senhora deve ser restaurada? Cuidado. Onde eles estão? Bem ali. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. 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 E? É, funciona. Onde o senhor pensa que vai? Ah, a minha gasolina acabou. Eu pensei em pegar um pouco da sua. Só estou cumprindo ordens. Quem é você? Bolton. Jack Bolton. Ele não disse nada sobre você. A culpa não é minha, não mesmo. Amigo, estou com o combustível. Ele não vai voar sem ele. Você tem combustível. Por que não usa no seu caminhão? Como eu vou usar querosene no caminhão? Vai querer o combustível ou não? Tenho umas coisas para fazer. Tá bom, tá bom. Eu vou com você. Melhor ainda. Assim eu ganho uma carona. Tem cigarro? Tem. Toma. Obrigado. De nada. Tem cigarro? Tem, sim. Maravilha. Foi? É muito legal. Espere aí. O que é isso? De menta? É. Não odeio menta. Não odeio menta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É o seguinte, o Garrett ainda está vivo. Se algum de vocês ainda não conhece ele, dá uma olhada nessa foto, porque eu vou dar um prêmio pela cabeça dele. 10 mil dólares para quem me entregá-lo morto. Entenderam? 10 mil dólares. Mantenha os olhos e os ouvidos bem abertos. Eu conheço o Garrett e sei que ele vai aparecer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá legal, tá legal! Tem certeza? Muito bem. Qual dos dois vai morrer primeiro? Você? Ou você? Não. Vou começar com você. Garrett! Vamos atrás dele! Atira! Atira! Atira nele! Vamos pegar ele, vamos! Atira nele! Atira! Atira, atira! Vamos lá, vamos pegar ele! Vamos lá, vamos lá! от O que é isso? Vamos, Homem-Lobo! Estão todos mortos! Para! Para! Droga! Para! Quem mandou-se levantar? Calma! Calma... Calma! Não, não. 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 Não. Não, 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 não.